O MONSTRO DOS ARINAS A impressão que eu tenho é que eu te amo mais a cada dia que passa. Pois eu não tenho essa impressão. Não? Tenho certeza. Acha que eu estou ficando velho, chato e rabugento? Eu te amo como eu sempre te amei. E te amarei pra sempre, mesmo que fique velho, chato e rabugento. Pronto. Ah, filha. Desculpe interrompê-los. Mas acho que eu não tenho mais idade para entreter meus netos com esse tipo de brincadeira. Peço reforço, menarém. Claro, minha filha. Bem, tenho que te pedir perdão, minha filha. Perdão pelo quê, pai? Por não ter visto de imediato o homem bom e honrado que queria te desposar. O senhor só estava sendo cuidadoso, meu pai. Ah, daqui a fim voltaram. Cansamos de esperar e já preparamos tudo. Devem estar todos mortos de fome. Que flores lindas. Perfumadas. Vamos usar para decorar a casa e fazer as taxinhas para colocar nas roupas. Que bênção. Ver minhas filhas e meus netos reunidos. Só falta Moisés. Ah, filha. Logo você estará em companhia de seu marido. Eu também estou ansioso para vê-lo, depois de tudo o que ouvimos, não é? Mas as últimas notícias dizem que assentaram um acampamento no Sinai. Agora que já temos a localização, já podemos pensar na viagem. Podemos? Claro que sim. Pai. Posso ir com vocês, pai? Também quero. E eu? Claro. Por que não? Deve ter vários rapazes solteiros por lá. Não anima não? Por que não? Então, pai. É, está bem. Podem ir tranquila que eu e o Menahem cuidaremos de tudo por aqui. Eu também vou ficar. É, vem com a gente, Betânia. Você pode encontrar um bom marido entre os hebreus. Eu não tenho pressa. Até todas vocês se casarem? No que diz respeito a mim, não pretendo deixá-la esperando por muito tempo. Nada. Calma para não pegar todos os pretendentes para você. Crianças, comer. Tem um escorre. Preciso um pouco de água e descanso. O que fizeram com o pai de vocês, crianças? Ele e o vó não aguentam com a gente. Trouxe comida. Obrigada. Melhor comer tudo para ficar forte. No começo é difícil, mas depois acostuma. Tem família? Onde eles estão? Não sei. Talvez seja melhor esquecê-los. Sofrerá menos. Obrigado, meu amor. Você cuidando de mim. Acho que eu não vou ficar velho nunca. Ah, vai ficar sim. E eu continuarei cuidando de você até o fim dos nossos dias.